E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB! Nosso papo hoje é com ele, nosso Buda! Lucas Henrique! Obrigado, Ana. Obrigado pelo alimento, pelo carinho. Bem-vindo! Foi muito gostoso começar a conversar essa noite. Ai, que bom! Vamos lá, Buda, agora você é um ex-BBB. E assim como eu, tem esse título de ex-BBB. Então a gente vai bater um papo de ex pra ex. E a Camila, gente! Dois ex-BBBs revendo momentos na casa do BBB 24. Quando eu testo minhas habilidades como imitador. E aí, Lady? E aí, pra eu ver? Aí, meu filho! Que bacana, cara! Ai, meu Deus! É um deboche de pessoas, gente! Gente, como a gente fica chato lá dentro! Ah, fica! Tudo irrita a gente, cara! Música alta irrita! Cara, eu tava falando com a Giovanna no outro TBT e a gente tava conversando sobre como é difícil você ficar sozinho dentro daquela casa. Surreal! Você não consegue ficar sozinho! Às vezes você quer ficar em silêncio, quer ficar na sua, não consegue! Não consegue! Gente cantando, batendo panela, e aí fala, e aí conversa, aí outro dança, outro corre, outro grita. É uma loucura! Então, tipo, às vezes você só quer paz, silêncio, você só quer meditar como um Buda e não consegue! Não dá! Não dá! Ai, cara, mas esse dia foi muito engraçado. Com você e o Marcos olhando. Daqui a pouco você. Ai, não dá, não dá. Vamos pra mais um Buda. Quando eu tento ajudar, mas percebo que eu posso atrapalhar. Passar o papo, um papo que é consciente. Vota pra Giovanna ficar aqui com a gente. Aí, Brasil! Se a Giovanna ficar, eu pulo pelado na piscina, hein? Vai sair com rejeição máxima agora. Brasil, dê uma melinha! Porra! Vai fazer o jogador contrário agora. Vou ter que pular, tampar na teca, então. Ai, ai! Que coisa, Giovanna? Resultado, Giovanna foi eliminada. Ai, tá vendo? Pô! A culpa foi minha, Brasil. A culpa foi minha. Me desculpa. Giovanna, me desculpa, Giovanna. Essa não era a intenção. Eu queria realmente te ajudar. Não! Foi na melhor das intenções. Sabe por que ela foi eliminada? Você desdisse. Aí você falou assim, não, não, não vou mais. Aí o pessoal falou, não. Então, não vou. Então, esquece. Deixa pra lá. Pois é, tá vendo aí? Agora, eu vou te falar. Tem umas coisas que a gente faz quando a gente tá dentro da casa. A gente conversa uns papos, nada a ver. Nada. E tá tudo gravado. Esse é o problema. É muito bom, cara. É muito bom. Esses papos a gente fica viajando. Fala umas coisas aí. E é muito natural, né? Tipo, você vê a cara da Giovanna, tipo... Não faça isso. Não me comprometa e não se comprometa, né? Ela foi fofinha. Eu não me protegi ainda. Foi, viu? Foi verdade. Ela falou até que ia pular com as tetas de casa. Você é amiga. Resultado saiu. Coitado. Agora, vamos ver o que o pessoal falou nas redes sociais, Buda. Buda saiu e não deixou um tostão pras fadas. Mano, eu não acreditei. Você sabe que foi a primeira vez que deu zero, né? Foi nessa temporada com a Yasmin. Eu falei, não vai dar de novo, gente. Pois é. Jogador até na hora de ir embora. Eu achei justo. Se eu já não ia ganhar, ninguém ganha também. Ninguém ganha também, ó. Ninguém ganha. Pois é. Eu faria a mesma coisa. Gente, o que eu tenho a ver? Ana, eu já tinha falado isso na casa antes. Eu falava assim, se eu sair e rodar uma audição, não quero que dê zero. Eu não vou deixar prêmio pra ninguém. E aí, dito e feito, olha aí o que aconteceu. Olha a boca. Jogador até na hora de ir embora. Olha como a boca é, gente. A gente tem que profetizar as coisas sobre a nossa vida. Buda falou, vou tirar o zero que eu não vou deixar nada pra ninguém. Da roleta que eu girei... Não ia sair nada. Tá certo. É isso aí. Tá saindo, pô. Vamos ver mais um. Bota aí pra gente. Buda vence tanta prova que acho que é o único vascaino feliz após o primeiro trimestre. Cara, como você era bom de prova, né? É, realmente, prova era o meu forte. Muito bom de prova. Você imaginava? Meu forte. Você imaginava? Não imaginava. Eu sempre fui competitivo, Ana. Sempre fui muito competitivo. Gosto de competir. Você é do esporte, né? Capoeira. Sim. Fui muito competitivo. Então assim, eu sabia que eu gostaria de disputar todas as provas. Eu gostava muito de fazer a prova. Eu me divertia fazendo a prova. Mas quando começou a ver os resultados, eu ficava em dúvida assim, pô, será que eu sou tão bom? Eu fui cagada. Ou os meus adversários são tão ruins? É. É. Pois é. Em alguns momentos eles ajudavam, né? Muitos, né, Buda? Muitos. Você viu o Bim jogando a creme de leite? Meu Deus do céu. Isolou o negócio. É. O Davi jogou no dummy. Não. Olha. Essas provas aí, eu vou até deixar passar. Porque às vezes a pessoa não pega uma estratégia, né? Realmente não é boa ali. Mas cara, tipo, prova de memória, prova de outras habilidades, o pessoal não... não. Nada. Não. Mas você era bom. Era bom. Você não pode se menosprezar. Não, verdade. Eles eram péssimos. Eu era muito concentrado. Mas você era concentrado, pô. Porque se tu fosse péssimo também, ia ganhar o menos péssimo. Menos péssimo. Porra. Não, você ia bem. Mas eu fui bem, eu dava o meu melhor, me entregava mesmo pra jogar as provas ali, concentrava o máximo que eu podia. E tinha sorte também, né? E também tinha sorte, ainda tinha isso. Aquela da... Do... É, que caía a cadeira? Sim. Foi sorte ali. Foi sorte, foi sorte. Mas a prova de mais sorte que eu ganhei foi o bate e volta. Ah, é? Quatro palpites. Foi. Acertei três, claro. Esse foi. Caraca. Sem chance pros animais. Não, mas você tinha sorte mesmo, mas era bom de prova. Sim, também. Aí, ó. Bato o pau. Bato o pau, mas tem que ganhar prova. Olha aí, receber esse elogio de Ana Clara. Recordista demais. É, então. É uma honra. Tem que ganhar, tem que prestar atenção, gente. Eu fico pra morrer com o povo que não ganha prova. Nossa. É bom a gente conseguir participar, ser anjo, ser líder. Não tô também querendo dizer que o pessoal não tenta, não é isso. É que às vezes não dá certo mesmo. Mas, pô, se tem uma pessoa ganhando várias... Alguma coisa errada. E não está fazendo por onde. Todo mundo é capaz, pô. É assim. O cara era bom de prova. Sim, sim. Parabéns, Buda. Obrigado, Ana. Buda, nosso papo tá acabando. Sucesso, sorte. Que você conquiste um monte de coisa boa aqui fora, depois do BBB. Muito obrigado. Aproveita esse pós. É muito gostoso. A gente ganha carinho das pessoas. Vai ser incrível, eu tenho certeza pra você. Que bom ouvir isso de você que já é experiente. Ai, vai ser... É uma veterana. É, e ó... Vou votar, Ana. Agora que eu fiz aniversário recentemente, estou me sentindo mais sábia. Você aqui de fora, ó, fica ligado com a gente, já sabe, né? Se inscrevam aqui no canal pra não perder nada dessa reta final do BBB 24. Tem tbt BBB com todos os participantes que saíram do BBB 24. Tem muito mais conteúdo aqui no canal pra vocês, viu? Beijo, gente. Tchau, até mais. Tchau!